Hoje mais um dia de trabalho aqui na horta do AgroNosso, Seu Zé Natobata, derrubar os canteiros ali para arrumar espaço para plantar as mudas que estão para chegar aí. A partida é na manivela, Seu Zé? É. A partida é na manivela, hein? Vamos lá. Vamos lá. Olha como estava e agora olha como ficou. A partida é na manivela. 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 Agora, como dá para ver melhor as beterrabas depois de limpo. Mesmo assim a parte lá do fundo preciso limpar ainda. A partida é muito mato que nasce aqui nos canteiros. Por conta da chuva né. Nasce bastante mato nos canteirinhos. Mas estamos aí. Firme e forte. O Zé canterou até lá no fundo ó. Limpou ali ó. Limpou aqui lá no fundão. Já dá outra aparência para a horta hein. Vamos dar uma olhada no trabalho dele lá. O Zé rastelou. Cortou tudo o mato aqui com a tobata. Agora é. Jogar um cal. Mexer. E canteirar. Fazer os canteiros. Agora é. Jogar um cal. Aqui mais uma. Canteiro tombado para o seu Zé de hoje ó. A tobatinha trabalhou hein. E é isso aí pessoal. Logo logo vamos mandar canteiro para cá. Vamos canteirar tudo. E plantar. Sigam nossas redes sociais. Arroba o agronosso. E vem com nós. Curte nós aí. Valeu. Tchau. 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 Tchau.